Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui. Todo mundo que vem deixando um like no vídeo, que vem deixando um comentário. Tamo junto! E você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Se inscreve também no canal da galera que tá participando do vídeo. O canal de todo mundo tá aí na descrição, então não se esqueça de passar lá pra tá dando aquela fortalecida, beleza? Agora, dito tudo isso, chega de falação, chega de enrolação e sim, bora pro vídeo. Ô Vitor, pra onde a gente tá indo, cara? Já passou da hora da gente finalizar o expediente e cê pediu pra... Calma, Robert, calma. Vai onde eu te falei pra você aí, tá tudo certo, cara. Pô, parceiro, mas já vai dar oito horas da noite já. Cê falou, Robert, antes de a gente finalizar o expediente, vamos ali comigo ali. Cê não poderia pegar sua moto e ir de moto lá? Não, não, não posso ir lá fora de serviço, não. Não pode ir fora de serviço, tem que ser só em serviço. Mas é coisa pessoal? Sim, não. Entendi. Mas aqui, esse local aqui, cê sabe que é meio perigoso, né? Que isso, porque é tranquilo demais. É, mas é uma região de gangue, cara. Eu acho até que eu vou desligar esse giroflex aqui, ó. Ninguém que achar atenção aqui não, certo? Ai, cara. Beleza, mas chegar lá na delegacia e o... É hora extra, Robert, é hora extra. Que hora extra, parceiro? Tão, mal, mal, tão me pagando. Esse dia eu perdi um dia, porque eu trabalhei o dia todo lá na praia e o comandante falou que eu tinha que ter, primeiro, ido lá no batalhão pra bater ponta e depois ido pra praia e ele descontou todo o meu dia. É a esquerda aqui? É. Cara, isso aqui tá meio estranho, Vitor. Não, então só, vamos só fazer uma visitinha pro amigo meu ali e a gente vai depois, vai pra pago farol aí também. Oxi, mas cê falou que não pode fazer isso no seu horário fora de serviço, mas cê vai fazer uma visita pra amigo seu. Isso, um colega nosso aí, entendeu? Entendi. Casa da esquina que cê disse, né? Isso, da esquina ali, ó. Certo. Faz isso aqui, pra, 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 pra aí. Aonde? Volta ali, te esconder um pouco a viatura, para no meio daquela casa ali. Que meio de qual casa, Vitor? Qualquer uma aí, só pra não ficar na frente da casa aí, entendeu? Oxi. É que meu amigo não é tão familiarizado com a polícia, entendeu? Entendi. Pode entrar no meio dessas aqui? Pode, pode, que é o Robert. É que tá bom, só pra não ficar na porta da casa lá. Beleza. Tá estranho isso aí, hein? Mas ok. Pode deixar a vetro ligada? Hum, vai, a gente vai demorar? Eu acho uns 5, 10 minutinhos, é melhor desligar, né? Ok, então. O que que esse Vitor tá arrumando, cara? O que que esse cara tá arrumando aqui? Tá desligada, Vitor. E agora? Vamos lá. Só mesmo se me acompanhar, pode ficar tranquilo, viu? Eu continuo sem entender. Oxi, o cara tá arrumado aí, Vitor. O cara tá arrumado aí, Vitor. O cara tá arrumado aí, Vitor. Calma, Robert. Calma, Robert. E aí, meu padrinho? Que parada é essa aí? Fala, Jânjo. O cara tá mandado aí, qual foi? Pra ele chegar assim, não, hein? Então, se ele tá... Primeira vez dele, pode ficar em paz. Vou falar pro sanguinário também ficar tranquilo, né? Demorou? Já, já. O que que é isso aí, Vitor? Vai lá no chefe. Tá aí, tá aí? Chega aí, chega aí, pô. Dá vontade aí. Chega aí, Robert. Pô, mano, esse louco, ele enche a pistola dele com o sanguinário aí. Faz isso daí, Robert. Vou fazer isso não, tá maluco? Você vai deixar a sua também? Não, a minha eu sou de casa também, né, cara? Não, vou fazer isso não. Opa, opa. Mano, se não deixar, não vai ter como entrar não, viu? Vai, Robert, é rápido, cara. E aí, Vitor? Qual foi, Vitor? Vamos embora daqui, cara? O que que você tá arrumando? Entregar uma pro cara aí, Robert. Vamos logo. Eu vou entregar minha arma pro... Pega a arma aí, pai. Pega aí, parceiro. Vamos aí, vamos aí. Chega aí. O que que é isso? Que lugar aí? Esse lugar nunca tá cheiroso, hein, cara? Impressionante. Sabe como é que é, né? Aqui é só homem, parceiro. Aí, ó, parceiro. Aí, patrão. Fala, Júnior. Tudo bem? O que é que é isso aí, cara aí, tio? Tá louco? Tá polícia aqui, parceiro? Você é do nosso, mas esse maluco aí, tio. Opa, rapazinho, ele... Ele é de confiança. Opa, rapazinho, ele... E aí, trota, agarra o seu fogo. E aí, parceiro? Meu nome é Robert. Parceiro não, eu não sou seu parceiro, não. Sou parceiro do Vitor. E aí, Vitor? Que lugar é esse, Vitor? O que é que a gente tá fazendo aqui? Calma, calma, Robert. É, parceiro, tá fazendo muita pergunta, hein, trota? Calma, calma. Ele é novo, cara. O que é esse, cara? Qual que é esse, cara? Qual que é esse desse louco aí? O Vitor tá maluco, cara. Não teve nenhum problema essa semana aí, não, né? Nem o polícia veio aqui à toa, não. Não, tá de suave, tranquilo. Você tá ligado? Que se os caras vêm errado daí, os caras tomam. Que papo é esse, cara? Só... Tá separadinho já? Tá separadinho. Chega aí, chega aí. Vão ali, vão ali, vão ali. Que papo... O que que tá falando aí, tio? Tá cochichando aqui que não tem esconderijo pra ninguém, não, trota. A gente não esconde aqui. A gente tá achando que é X9, vai ser. Qual que é essa ideia? Se tem pra falar, se fala nada pra nós, entendeu? Não tem que ficar lá falando baixinho, não. Tô falando nada com você, não, amigão. Eu tô junto com o cara aí. Tô esperando ele aqui, certo? Primeiramente, você não é meu amigo, certo? Então faz o que você tem que fazer com ele aí e libera a nós logo. Esse cara vai baixar a bola que tá na casa dele, não, trota. E aí, Vitor? Que lugar é esse, Vitor? Que lugar é esse, rapaz? Que lugar é esse, Vitor? Tá aí, ó. Não, então, ó. Semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, beleza? Já é. Não é aquele modelo, porque se manter desse jeito aí, as coisas vai dar tudo certo. Só cuidar pra trazer aí os malucos aqui, entendeu? Que tem uns boca aberta e tem a cochicha sozinha aí, ó. Abre teu olho aí, viu, policialzinho? Valeu. E, Vitor? Bora. Onde é que você tá indo, Vitor? Eu só dou uma olhada nesse tipo de maniguinha ali. Vitor, o que que é isso aqui, Vitor? Tá maluco, cara? Tá maluco, Vitor? Você tá... Cara... E aí, parceiro? Devolve minha arma aí, parceiro. Pode pegar com ele aí, sanguinário. Daí. Valeu, padrinho. Bom ver o senhor aí. Tamo junto, hein? Fá com Deus aí, cara. Tamo junto. Valeu, valeu. Atividade na pista aí, polícia. O que que foi isso, cara? O que que foi isso, cara? Pelo amor de Deus, mano. O que que esse vídeo tá arrumando, cara? Bora, Robert. Depende. Abre a mala aí, por favor, Robert. Porta-mala? Isso. Aê, garoto. Pode fechar lá. Vambora. Canseiro. Dialogue é corrido hoje, né, cara? E vai ficar quieto aí, cara? O que que é isso aí, Vitor? Ô, Robert. Explica como as coisas funcionam. O crime movimenta a cidade, certo? E a polícia? A polícia o que, Vitor? Que que é isso aí, Vitor? Como é que você me coloca numa dessa, Vitor? E se alguém me vê ali, Vitor? Puta merda, mano. Puta merda, cara. Pelo amor de Deus. Cara, o que que foi isso que eu presenciei? Eu não tô conseguindo assimilar se isso foi verdade ou se eu tô delirando alguma coisa do tipo, cara. Eu acho que o Vitor até já foi embora, nem sei pra onde ele foi. Eu nem vou lá falar com o comandante, não. Já vou embora pra casa direto. O que que foi isso que aconteceu? O Vitor é corrupto, cara. Aquilo era propina. Aquilo era dinheiro do... Meu Deus do céu, cara. Ô, rapaziada. Tá complicado, hein? Opa, boa noite. E aí, garoto. O Vitor já foi embora, ô, pessoal? Já, já foi embora já. Passou aqui ainda pouco, cara. Pô, já foi, né? E o comandante tá lá na sala dele? Isso, tá lá na sala dele. Vai lá falar com ele, não? Não, não. Já bati ponto já. Eu vou embora pra casa. Eu não tô muito bem, não. Entendeu? Tipo... É. Viu umas paradas estranhas aí hoje, mas... Que que é melhor pra você, aí? Um bom te cansa então, garoto. Que parada que você vê estranha? Não, nada demais não, pimenta. Eu vou lá, beleza? Fica na rapaz aí. Sim? Pô, no te cansa, hein? Vê se aparecer lá na igreja de novo, rapaz. Rapaz, pro comandante me chamar de capetado lá na frente de todo mundo. É, mas não é mentira também, né, Robert? É, lógico que é mentira. Tá repreendido, em nome de Jesus. Mas, enfim. Eu vou lá, fica assim, então. Valeu, sargento Madruga. Falou, pimenta. Falou, parceiro aí. Falou, falou. Valeu, meu cabarada. Tô curioso aí. Valeu, com Deus também. Cara, meu Deus do céu. Eu tô em choque. Literalmente, tô em choque. Porque eu tô pensando seriamente em... Opa. Boa noite. Boa noite, seu comandante. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa, seu Robert? Por que teria acontecido algo? Que eu saiba, não aconteceu nada, não. Já encerrou o seu expediente, Robert? Sim, acabei de encerrar. Mas já encerrei. Já era pra ter... Aconteceu alguma coisa, seu Robert? Não, por quê? Porque eu sei porque você encerra o seu expediente. Você vai me avisar, né, Robert? Ah, o senhor disse pelo fato de eu não ter ido lá avisar o senhor. Não é porque... É... Vitor e eu, nós tivemos que atender uma ocorrência aí, comandante. E acabou passando do horário do expediente e tal. Mas isso nem esquenta com isso. Aí eu... Como eu tô cansado. Passando um pouquinho de mal também. Eu só bati o ponto ali e tô indo embora. Você está estranho, Robert. Você está escondendo alguma coisa. O que que eu estaria escondendo, comandante? Se tem uma coisa que eu não... Você me fala. Não, eu não tô escondendo nada do senhor, não. Não tenho nada pra... Pra falar, não. Nada. Tenho certeza, seu Robert. Absoluta, seu comandante. Não tenho nada pra falar. Ai, ai, cara. Eu tenho que tomar cuidado pra não ficar deixando isso transparecer. Pra não deixar o pessoal... Perceber isso. Ai, meu Deus. Eu tô muito em choque. Que que o Vitor tá arrumando, cara? Não, tipo... Ele claramente... Olha, eu esqueci. Até de colocar o capacete. Ele claramente não... Não, não, não tá preocupado. Eu achei que ele estivesse preocupado com o fato do que aconteceu lá no Monte Alto aquele dia. Mas, aparentemente, ele não tá preocupado com isso. E agora arrumou um problema ainda maior. Ah, cara. Deixa eu ir embora pra casa. Esfriar a cabeça. Porque... Isso que aconteceu hoje, de verdade, me abalou muito. E o que vem acontecendo comigo nesse batalhão... E depois disso de hoje, só me faz querer ainda mais sair fora daqui. Mas, enfim. Eu tenho que esfriar a cabeça. Eu tenho que pensar com calma e ver o que eu vou fazer. Qual vai ser a... A melhor decisão que eu vou tomar. Ai, graças a Deus. Mais um dia. Dia de trabalhar. Porém, eu tô pensando seriamente em não ir trabalhar. E ficar quieto aqui em casa. Ou sair pra dar uma volta aí. Sei lá. Ou até mesmo ir num psicólogo. Aquilo que aconteceu ontem. Sério. Eu não consegui dormir direito à noite. Tô muito abalado e tudo mais. Isso... Não. Eu acho que pode até, tipo... Colocar minha vida em risco se eu continuar ali naquele batalhão. Sinceramente. Eu acho que eu vou meter um atestado aí. E não vou... Não vou ir trabalhar não. Porque... Nossa, cara. Senão eu vou ficar louco. Vou ficar louco. Só dele chegar lá e ele tem que colocar eu mais um dia. Pra trabalhar com o Victor. Vai ser complicado. Oxi. Calma aí. Meu telefone tá tocando. Deixa eu atender aqui. Alô? Opa, beleza? Opa. Quem fala? É o mecânico aqui, pô. Mecânico? É, das peças da moto. Ah, e aí, parceiro. Bom dia. Na paz? Bom dia. Tudo bem com o senhor? Jóia. Então, pô. Chegou suas peças aqui. Demorou um pouquinho, mas chegou. Ah, já chegou? Já chegou. Que dia eu passei aí pra deixar o número do telefone. Ele falou que ainda não tinha chegado. Ah, eu vou levar a moto então. Você acha que demora pra trocar essas peças? Não, pô. Rapidinho. No mesmo dia fica pronto. Ah, então eu vou levar. Depois que eu fui parar pra reparar, a oficina fica aqui próximo da minha casa. Beleza? Beleza. Te aguardo aqui, chá. Tranquilo. Valeu. Daqui a pouco eu cheguei aí, parceiro. Valeu, obrigado. Valeu. Falou. Nossa, caiu. Já achei uma coisa pra me fazer. Vou ir lá pra trocar as peças dessa moto. E depois eu já vou dar um jeito de ir no hospital. Falar, doutor, tô muito mal. Não sei o que tem. Tô sentindo isso. Tô sentindo aquilo. Só vou pegar um atestado e não ir trabalhar. Deixa eu colocar esse capacete aqui. Finalmente também vou tirar esse escapamento barulhento. Olha isso. Ó. Tá doido. Isso incomoda demais. Vou lá nessa oficina aí. Deixa eu abrir o farol aqui. Abrir o farol ficou bom, hein. Abrir o portão. Tem que piscar o farol pra abrir o portão. Vambora. A oficina fica aqui próximo. Vou ir acelerando aqui com tudo pra chegar lá rapidinho. E como ele me ligou cedo, pode ser que ele não esteja com muito serviço, né. Chegando lá, se tiver de boa, ele já troca as peças dessa moto. Deve demorar aí um... Sei lá. Acho que não passa de uma horinha, não. Uma horinha, duas horinhas, sei lá. E aí já coloca o guidom preto normal. Escapamento original. Sem ser barulheira toda aqui. Essa moto, ela faz um pouquinho de barulho. Na verdade, essa moto não faz barulho, barulho, barulho. Escapamento dela é silencioso. E tirar essas coisas feias da roda aí também. Esse retrovisor aqui é original. Então tá tudo bom. Vai manter ele. Esse semáforo só podia abrir logo. A oficina, se eu não me engano, é seguindo reto aqui, ó. E ao invés de ir direto, ao invés de sair lá na rodovia, pega direito ali. E já vai em direção à oficina. Aí, ó. Boa, semáforo. Vou acelerar agora, ó. Tem tempo que eu não dou uma acelerada nessa moto também. Só tô andando aí, preocupado. Aqui, ó. Ah, sinal tá aí abriu na hora. Boa. Olha a praia ali, ó. Nós falaram que eu tô precisando pegar uma praia também, né? Distrair, cara. Nossa, eu acho que hoje eu vou aproveitar esse atestado aí. Eu só preciso ir lá no hospital primeiro. Pegar esse atestado médico. Pra eu ficar de boa. Olha a polícia aí. Oxi. Oxi. Esse é comigo? Deixa eu dar certo aqui. Vou parar aqui dentro já. Já tô aqui. Olha, já desce da moto com a mão na cabeça. Bora, bora, bora. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá querendo dar fuga, rapaz? Tá vendo nós pedir pra você parar não, rapaz? Não, eu não tinha visto não, pô. Calma aí. Vai pros pirô ali, vai. Pirô ali, vai. Calma aí, parceiro. Eu sou polícia também, irmão. Que isso, cara? Pra que isso? Eu tô armado, hein? Minha arma tá aí. É. Ô, calma aí, parceiro. Calma aí, calma aí. Pode pegar aí, ó. Tá tudo na carteira aí, ó. Pega aí, ó. Não tem nada, hein, ô vagabundo. Bota a mão pra trás. Ok. É, tem necessidade de ficar com a... Qual é o seu nome? Robert. Rapaz, e se essa arma corre de disparar aí e me acerta? Você já pensou nisso? Deixa eu te perguntar um negócio, tá? Acho que aqui é o que é... Soldadinho? Que é força tática, rapaz? Ok. Que bom pra você, né, parceiro? Eu sou da força patrulha aí, é patente mais baixa, mas eu também sou policial. Não tem necessidade de toda essa truculência aí. Eu não tenho que falar do meu armamento. Qual é o teu nome? Robert. Robert Dias. Quantos anos você tem? 26. Mora na onde? Ali no Residencial Pinheiros. Tá vindo pra onde? Aqui pra oficina. O que é essa moto aí? Minha. Sua? Sim. Cara, é maluco, rapaz, ignorante. Não sei pra que toda essa truculência. Você não acha que essa moto tá fazendo um pouco de barulho, não? Cara, eu comprei essa moto sim, e eu tô vindo aqui na oficina justamente porque as peças novas chegaram. Peço que eu pedi pra trocar. Você cultua a sua liberdade? Como é que é? Você cultua a sua liberdade? É claro, mas eu não tô entendendo porque você tá falando isso comigo não, parceiro. Você tá falando com um bandido, não? Oxe, eu tô aprumado, rapaz. Tá achando que você é polícia e com essa moto barulhenta aí, tudo modificado, rapaz. Rapaz, eu acabei de te falar que eu comprei a moto assim, certo? Comprou quando? Não tem um mês, cara. Não tem um mês. Deve ter umas duas semanas e meia. Não dava pra resolver na primeira semana? Não dava. Eu vim no primeiro dia aqui, ó. Falei mecânico. Baixo tudo de voz aí. Ah, então vamos conversar na educação, eu e você. Certo? Você tá muito folgado pro meu gosto. Você é o que? Você é... Qual que é o seu nome? Você é o... Tenente Coronel. Tenente Coronel? Dimas. Dimas, entendi. O nome do meu pai. Na verdade, o nome do meu pai é Edmar. Mas enfim. Ninguém te perguntou nada, rapaz. Documento e habilitação. Já pegou lá, o parceiro lá já pegou a minha carteira. Sou parceiro de ninguém não, sou parceiro. Eu não tô falando com você, amigo. Tô falando que o outro parceiro ali pegou. Ô, mano. O cara é da casa também, cara. Da casa? Da casa é ele, chefe. Eu tenho que aprender a respeitar aqui a patente mais alta. Com certeza, chefe. Tá achando que que nós é vagabundo, rapaz? Não faltei com respeito com o senhor, não. Não faltei com respeito com o senhor. Tá querendo ensinar e fazer o meu serviço? Não, mas se apontar a arma na minha cara, eu acho que não é legal. Eu te conheço. Se você for vagabundo, falando que é polícia, e aí? Aí eu vou estar com a arma da polícia, com os documentos, tudo certinho, minha identificação e tudo mais. É, se você não sabe, meu parceiro. Você quer chamar nós de parceiro? Tempo atrás aí, ó, os vagabundos roubou a arma de um policial aí. Ah, entendi. E aí, como fica a situação? E se você não fosse o vagabundo que roubou a arma de um policial otário lá? É, o cara moscou, né? Deixar ter roubado a arma. Moscou? Mas que a força tática ninguém põe a mão aqui não, pois a mão aqui fica sem cabeça, entendeu? Entendi. Vambora, Steve, tá liberado aí, ó. Se cultua não, se aprima não, viu, Jão? Achei que a gente ia ficar aqui até amanhã. Cuidado aí, hein, parceiro. Valeu, valeu. Pelo amor de Deus, cara, desnecessário. Deixa eu ligar essa moto aqui. Cara, folgado, tenente coronel. Eu lá tô agarrado, você é tenente coronel? É só conversar direito, chegar na humildade, pô. Tá maluco? Deixa eu desligar isso aqui. Ai, ai, tirar esse capacete. Opa, e aí, mecânico? E aí, beleza, parceiro? Aí, bom dia, cara. Bom dia, tá tudo bem? Polícia me abordou ali, cara. Sendo que eu também sou polícia e viagem na maior... Rapaz, é que você tem uma carinha de bandido, né? Que isso, mecânico? Mas, bom, chegou suas peças, todas originais. Demorou um pouquinho, mas chegou. Sim. Eu creio que vai ficar ótimo na sua moto, vai dar um look espetacular. Rapaz, tá bom, né? Enfim, tá tudo aí certinho. Mais ou menos quanto tempo pra trocar as peças tuas? Pô, umas duas horinhas. Duas horinhas? Uhum, rapidinho. Tem um lugar pra guardar ali? Eu vou ficar aqui de boa mesmo, cara. Tem aqui, pode entrar aqui dentro. Na verdade, eu minto. Eu vou dar uma volta na praia. A praia é aqui perto, né? Isso, aqui mesmo, é de trás. Vou dar uma volta aí, mecânico. Então, na hora que estiver pronto, você me dá um toque, beleza? Eu tenho que dar um toquinho, beleza? Não, você liga no meu telefone. Tudo bem. Valeu, obrigado. Obrigado. Ai, cara. Olha, qual a necessidade de... Olha isso, é muito barulhenta, cara. Muito barulhenta. Ainda bem que eu vou trocar esse escapamento, tirar isso tudo logo. Qual a necessidade da abordagem daquela ali e tudo mais. O Vitor também é meio ignorante. Eu já falei pra ele parar com isso. Eu não, pô. Eu vou abordar alguém, eu chego na humildade. Trato a pessoa com educação. Bom dia, meu senhor, tudo joia. O senhor poderia me dar seus documentos e tal. Mas, enfim. Enquanto o mecânico mexe lá na moto, vamos caminhar aqui um pouquinho na areia da praia. Pra... Pensar um pouquinho na vida, né? E ver se esquece essas coisas que tem acontecido aí nesses últimos dias. Tá maluco? Tchau. 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 Tchau.